Bora dançar com a rolau! Cássio Vinícius Bota com a rolau! Bota com a rolau! Chá, 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 chá Quando a gente tem amor E não sabe onde ele está E bate uma saudade imensa O coração não aguenta, só quer chorar Quando a gente tem amor E não sabe onde ele está E bate uma saudade imensa O coração não aguenta, só quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim E a gente pega a saudade E manda longe assim Quando a gente se vê É uma alegria sem fim E a gente pega a saudade E manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Ô, pequenininha Não tem dia de mim não, bebê Vem pro quintal, perda Só que é bom demais Vai, 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 vai Valeu!